E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia na terra, galera, olha essa imagem aqui, é um vídeo que a Kefi soltou no Facebook, tô um pouquinho atrasado eu sei, mas eu gostaria de debater com vocês que é meu inscrito aí, tá firmão no canal, muito obrigado galera, o canal deu uma subida aí, graças a Deus, a vocês que passaram a assistir o vídeo de novo, graças ao Youtube que começou a notificar vocês novamente, mas vamos lá galera, a Kefi colocou no Facebook um vídeo e colocou essa imagem aí, o que tem por trás da porta, galera, deixa no comentário de vocês o que vocês acham, tá, mas antes do comentário, primeira coisa que vocês vão fazer é o que? Deixar o like, like, like boladão galera, se inscrever no canal e marcar aquele sininho, beleza? Dá essa moral pro Tubarão, tá, vamos lá galera, vamos lá, essa imagem aí parece um robô cara, parece um robô, sei lá, não sei se é nossa armadura ou alguma coisa de outro planeta, tá galera? Porque o jogo tá se aprofundando, é, numa teoria que esse vírus veio de outro planeta, quem sabe de repente, sei lá cara, não sei se aqui você tá querendo misturar muitas coisas, tá, mas, pode ser, tá, pode ser, beleza? Deixa eu voltar no começo aqui galera, pra vocês verem o vídeo aí, vamos analisar o vídeo aqui, a gente vai dando play aqui, analisando aí ó, vamos dar um playzão aqui ó, tá vendo? Tá vendo aí, invadindo ali ó, olha isso galera, olha esse setor aqui galera, setor de radioatividade aqui ó, tem uma parada aqui ó, aquele ventilador central lá, esqueci o nome que se dá nessa parada aí, que tem muito em galpões, tá galera? Essa parada aqui é muito estranha, parece que isso daqui, eu, ao meu ponto de ver, isso aqui pode ser dentro de um bunker, pode ser o quinto e último andar do bunker, alfa, tá, o bunker A, pode ser, De repente pode ser, no bunker B, ou naquele bunker, quando eu entrar no jogo, vou mostrar pra vocês, tem um bunker isolado lá, que a gente não sabe, não tem acesso, tá galera? Só quando a gente construir a nossa aeronave lá, nosso helicóptero, a gente vai conseguir aquela parada lá, vamos dar o playzinho aqui ó galera ó, setor 7, setor 7, nós estamos no setor 5, andar 5, pode ser uma outra coisa dentro do mapa, tá galera? Quem sabe naquela cratera mesmo lá, tá? Onde eu postei aquelas fotos lá, só aquelas fotos eu achei um ambiente meio aberto, e aqui, um ambiente meio fechado, pode ser que alguma coisa tenha lá, E você tem que entrar no subsolo, pra conseguir explorar mais, tá galera? Olha isso aqui, com certeza aquelas armaduras que eles postaram essa semana, deve ser pra poder invadir aqui de boa, tá galera? Vamos botar um play aqui, vamos ver aí ó, tranquilamente ó, cara, é top, aí vem agora esse monstro, aí o símbolo do last day ficou bonito aí né galera? Ficou lindo, top demais, vamos botar um play de novo aqui galera, olha isso, a porta tá aberta, agora que eu reparei ali ó, a porta tava aberta, viu? Ele já sai entrando ali, não precisa apertar nada, cara, show de bola galera, show de bola, deixa no comentário o que vocês acham aí, o que pode ter por trás dessa porta aí galera? A Kifi sempre deixando a gente com curiosidade, tá galera? Hoje o mundo é feito da curiosidade, tanto no YouTube, quanto nos jogos, nos futebol, tu vê que todo mundo utiliza o título como curiosidade, tá galera? Então, a Kifi não é diferente, tem muita gente por trás dela, que, olha esse, caraca, tem uns cachorros aqui, muita gente por trás, é, utilizando marketing pra isso tudo, tá galera? Ó, olha esse cara, topzera demais, cara, a qualidade de gráfica dela é demais, ali galera, voltando aqui, olha aí, a porta tá aberta, tá galera? Isso aqui é um bunker galera, isso daqui é um bunker, beleza, é um bunker, vamos ver aí ó, não dá, não passa nada aqui, já entra direto aqui, tá galera? E agora galera, pra gente concluir nossa parada aqui, que a gente vai fazer agora, vamos invadir o evento que tá sumido, não aparece pra todo mundo, e apareceu pra mim aqui, eu tô bem equipado, eu vou invadir aquele evento, será que a gente consegue destruir todos que tem lá? Será que tem pra gente ali, um cachorrinho, pra gente fazer aquele bugzinho lá e pegar dois? Vamos ver galera, vamos ver, porque nessa minha conta principal eu tô atrás da fêmea, eu quero as fêmeas, tá galera? Então vamos lá, vamos partir pro nosso vídeo aqui, porque vai ser irado, não sai do vídeo galera, não sai, deixa opinião aqui e corre lá pra assistir o fim desse vídeo aqui, que é a invasão, tá galera? Então galera, chegamos aqui ó, tá vendo o evento aí pra gente aí? Olha minha roupa aqui ó, minha roupa essa daqui ó, tô com muita arma, não precisava nem de sair da arma toda, não sei nem porque eu trouxe essa arma toda aqui ó, beleza? Vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, o lance do bunker que eu tô falando aqui pra vocês aqui, o Casamata Charlie, tá galera? Casamata Charlie, pode ser que venha aí pra frente aí, beleza ó, olha isso aí galera ó, ó tá vendo aí ó, tem esse bunker aqui, pra cá não tem nada, beleza? Tem esse bunker aqui tá galera, Casamata Bravo, que é o bunker B, e aquele lá o bunker C, Casamata Charlie, cara? Vamos pegar, vou pegar meu controle aqui galera, pera aí, vamos colocar uma entrada aqui, já peguei o meu controle, eu já entrei ali rapidinho galera, o Verninho já chega atacando, tá galera? Tem que ficar esperto aqui, que é arriscado ele sujar a gente, beleza? Se ele sujar a gente já era, tá? Ó, sujou a gente, beleza, já era, já era galera, já era, é impressionante aqui nesse mapa aqui galera, como eu me ferro, é impressionante, eu fui na minha conta 2, porque aqui eu vou detonar vocês, aqui eu vou detonar vocês, Aqui eu tô fortemente armado, pode, pode fazer o que vocês quiserem aí, beleza? Show, tranquilamente, vamos aqui ó, vamos com o nosso facão aqui, depois a gente pega e troca, tá galera? Depois a gente pega e troca, não vou pegar nada deles agora, vamos lá, vamos com, com, na disciplina aqui galera, que eu quero ver, o que que a gente vai conseguir aqui nesse evento aqui, tá galera? Eu não trouxe machadinho, infelizmente, tomara que não seja parada de cortar a árvore, tá? Já veio o grandão lá ó galera, já veio o grandão lá, vamos pegar logo ele aqui ó, de boa aqui, show, show de bola, esse cara na atividade circular, vamos rodando o mapa, que ele vai atrair ele, já que a gente tá fazendo a peixe né galera? Já era, arrancamos e quebrou a nossa arma, cara, vou meter esse aqui cara, vou meter esse aqui que é boladão né galera, é boladão esse aqui, pega a frutinha aí ó, vamos comer logo essas frutinhas aqui galera, vamos ficar full logo, beleza, show, e vamos lá galera, vamos lá, deixa eu tirar essa parada aqui, senão vai ficar no nosso rosto aqui, vai ficar zoado, tá galera? Já sujou a gente cara, impressionante isso ó, veio ele aqui ó, beleza, é? Toma, 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 fica sem cucuruco, seu otário, ha 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 ha, aquele ali ó, já era, vamos atrair logo ele ali galera, vamos atrair logo ele pra cá, se vier de um em um, é massacre, tá? Veio outro lá galera ó, veio outro lá, beleza, show, beleza, isso, isso aí ó, bate ele no meio aí, fica só a gente e o gordão, beleza, caiu aí ó, mais duas e a gente defona ele, ah, dei mole, dei mole, mas também joguei pro alto cucuruco dele, tá? Esse paninho aqui, vamos pegar esse paninho, vamos pegar agora não, vamos pegar agora não, deu uma travadinha ali no botão de pegar o pano né galera, vamos pegar esses cogumelos aqui ó, show, pega essa frutinha aqui, vamos lá, vamos comer logo aqui ó galera, pra gente ficar boladão com o cogumelozinho né, porque eu não sei se der, vai que vem um boot aqui galera, pô galera, dei mole, era pra ter trago machado hein, era pra ter trago machado, mas tá maneiro, ah já tá pulando cara, que isso covardia é essa parceiro? Ah, pegou na gente cara, arranca o braço dele, arranca, pendrive, depois eu vou limpar tudo que tem direito aqui tá galera, vamos comer aqui, vamos comer aqui, pra gente não ficar zoado né galera, vamos comer aqui, 86 tá bom, 86 tá bom, porque eu não quero gastar atadura né galera, gastar atadura complica, beleza? Beleza? Então vamos lá, eu acho que já tinha que, já veio todos os zumbis que tinha que vir né galera, ah, porra, não pá, se esses zumbis eles estão mortos com o farofa, a gente parte no meio, beleza? Ó, vamos atrar esse grandão aqui ó, vamos atrar esse grandão aqui, esse evento aqui eu nunca fui galera, eu fui na minha conta 2, só que é o seguinte, eu não consegui terminar ele galera, eu não consegui terminar ele, beleza? Beleza, eu não consegui terminar ele, o cara já chegou pulando galera, tá vendo aí? A dificuldade aí, toma, só que eu não consegui terminar, que era carne de pescoço né galera, na conta 2 a gente não tem muita coisa pra fazer né, vamos pegar essas frutinhas aqui ó, vamos pegar essas paradas aqui, beleza, show de bola, cogumelo, a gente tem que pegar as paradas aqui pra gente poder ficar full tá galera? Vamos lá, vamos lá, ah, aqui ó, é o zumbi protegendo galera, é o zumbi protegendo aqui, nós já destruímos todo mundo, hahaha, moleque, vamos ver o que tem de bom aqui pra gente galera, sacanagem, isso é putaria mano, isso aqui é putaria, que evento de bosta esse mano, na moral, que evento de bosta esse cara? Olha isso aí, vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá né galera, vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá, de repente vem e a gente não sabe né, tem isso também né, tô falando aqui, pode ser que tenha, ah galera, pode ser que tenha, sabe o que? Aquele, aqueles palhaço andando né, aqueles palhaço andando, aqueles, quando mata todo mundo, quer ver? Vamos ver se vai aparecer eles, agora tô na dúvida galera, tô na dúvida, tempinho que já aparece, tubarão já até esqueceu cara, tubarão já até esqueceu, vamos ver aqui, vamos dar mais um rolê aqui, infelizmente eu não trouxe a machadinha de ferro galera, brincadeira não, vamos ver o que a gente consegue pegar deles aí, vamos lá, show, Pega tubarão, pega tuba, pelo menos vai dar uma farmada aqui cara, pelo menos vai dar uma farmada aqui, vamos lá, pega aí ó, a gente tem que pegar essas rapazes, ah é, pega, dá um porradão nela, boa, vou pegar eles aí, de boa, caraca malandro, já era, já caiu, a raposa aqui que eu já tinha, não, essa daqui eu não tinha pego não tá galera, beleza, Tem que pegar né galera, tem que pegar aqui os bichos aqui também, beleza, show, já era né, matamos aqui, é galera, será que o evento é só isso aqui cara, feião? Deve ser hein galera, deve ser, só isso aqui hein, que isso, que evento ridículo cara, isso aqui, o que que acontece aqui galera, acontece que veio um machadinho e veio aquela tora ali galera, Pô, pra quem tá começando no jogo, pode ser até que é bom, mas e a gente que é antigo no jogo? Pô galera, aí não, a Kefi avacalha demais cara, a Kefi tá avacalhando demais, porra, brincadeira não, gastei arma aqui, não sei se vale a pena isso aqui, não sei galera, não sei, deixa no comentário aí galera, O que que vocês acharam daquela parada lá, entendeu, daquela, daquele mini vídeo lá que a Kefi postou, tá galera, eu achei muito da hora, mas não sei quando vem, valeu galera, espero que tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui!